Olá, eu sou a Vicky e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Jardim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, deixar aqui embaixo nos comentários se esses vídeos têm te ajudado, tá bom? Então, o título desse vídeo não foi um clickbait, eu de verdade vou te mostrar hoje como conseguir uma muda, como plantar e como cuidar da tua lavanda, para que ela fique bem linda, bem cheirosa e você possa usufruir de todos os benefícios dela. É uma florzinha muito linda, fica bom em alamedas, como bordadura e mesmo num vaso. Ela é dona de um aroma marcante e que acalma, a gente usa aqui em casa para dormir, quando não está muito bem, põe um galinho de lavanda perto do bercinho do nosso neném, dormia super bem. Então, vem comigo conhecer essa plantinha maravilhosa e aprender a cuidar dela, tudo bem? Quando bem cuidada, a lavanda adulta pode chegar até um metro de altura, como essa que vocês estão vendo aqui no jardim. Mas, normalmente, fica entre 50 centímetros, mais ou menos, tá? Elas florescem um ano todo, mas principalmente na primavera e no verão. Adubos ricos em fósforo ajudam muito ela a florescer. O tempo de vida da planta vai depender muito dos cuidados, tá? Mas, assim, normalmente, dois a três anos, assim, linda, maravilhosa, mas pode ser que dure mais. Trata-se de uma planta que atrai muito as abelhas, tá? E uma curiosidade é que existem mais de 200 espécies de lavanda no mundo e a maioria não se adapta ao clima do Brasil. A que a gente está falando hoje é a lavanda dentada e ela se adapta, assim, ao nosso clima. As regiões ideais para cultivar a lavanda são, preferencialmente, climas mais frios e, então, regiões mais favoráveis são o sul e o sudeste do Brasil. Bora aos cuidados gerais com a lavanda, então! O solo ideal para lavanda é um solo com bastante drenagem, um solo mais soltinho, tá? E, rico em matéria orgânica, sempre é melhor, mas ela não é muito exigente, não, tá? Como ela é uma planta mediterrânea, a coisa da drenagem vai ser o ponto principal. Então, o não manter as raízes encharcadas, isso vai ser ideal. Não é que ela não gosta de água, ela não gosta de ficar encharcada. Isso vai enfraquecer a raiz e vai enfraquecer a planta também, tá? Então, se por acaso o solo é um solo mais compactado, vai ter que ter um cuidado maior com a rega. Se for um solo mais soltinho, mais levinho, toda vez que a terra estiver seca, efetue a rega em abundância. Se for um solo mais compactado, quando estiver seco, efetue a rega só o suficiente para umedecer o solo. E como é que vocês vão saber se o solo está seco? Aquela regra do dedinho, põe o dedo no substrato, ou põe um palito no substrato. Quando tirar, se esse palito estiver sujo, quer dizer que o solo ainda está úmido. E se ele estiver limpo, quer dizer que o solo está seco. Aí você pode efetuar a rega, tá? Palito limpo, efetua a rega. A lavanda também, ela gosta de sol. O ideal é de 4 a 6 horas por dia, no mínimo, mas aguenta muito mais do que isso. A poda que a lavanda gosta é uma poda de limpeza. Então, conforme forem tendo galhos secos ou folhas secas, é legal fazer essa limpeza para que ela consiga revigorar, crescer mais forte. Mas, mais forte. Mas, existe a possibilidade quando você plantar, os galhos ficarem muito entrelaçados. Isso acabar também, não deixando o sol entrar. E aí a parte de baixo vai começando a secar. Nesse caso, é legal fazer uma poda um pouco mais extrema também, para abrir espaço, para que essa lavanda consiga se desenvolver. Sobre pragas. Em geral, ela é uma planta muito resistente. Aliás, o aroma dela é um aroma que afasta as aranhas. Porém, já tivemos muito problema com conchonilha, tá? Bom, e sobre muda de lavanda. Você pode conseguir a muda da lavanda através de semente. E nesse caso, é interessante que você plante primeiro numa sementeira. Eu tenho aqui um vasinho, mas pode ser uma sementeira, pode ser um copo de plástico, um vidro não, porque não vai ter buraco embaixo. Mas, algum recipiente, uma garrafa pet que você possa reutilizar, tá? Você vai colocar terra, fazer um pequeno buraco, depositar a semente, um buraco de meio centímetro. Já está bom depositar a semente e deixar em lugar iluminado, tá? Ela vai demorar de cerca de 30 dias, até um mês, para ela germinar. E aí, sim, vai brotar. Então, é um processo mais lento. Caso você não tenha esse tempo, a sugestão é que você compre uma muda. Se você não tiver acesso a uma muda pronta, mas tiver acesso a um pé, alguém da sua família tem um pé, um amigo, você pode fazer através da estaquia, que nada mais é do que pegar um galho, deixar de molho na água até ele enraizar e colocar na terra. Esse processo demora mais ou menos uns 15 dias para ela só começar a soltar a raiz. Lembra de trocar essa água a cada dois dias. Bora plantar, então? Eu tenho uma muda pequena e uma muda um pouco maior. Hoje eu vou plantar a muda um pouco maior, porque eu quero ela bem bonitona já para o verão. Então, eu vou te botar aqui de ladinho. E o vaso que eu escolhi é um vaso de barro, porque eu acho que tem tudo a ver com esse ar mediterrâneo dela. É um vaso bem especial para a gente, a gente já tem ele com a gente há algum tempo. E vira e mexe, a gente coloca uma plantinha especial dentro dele. Hoje vai ser a lavanda. Tudo bem, é, gurizada? Então, primeiro a gente vai fazer uma camada de drenagem. Para isso, eu tenho aqui a argila expandida. Muito bem, camada de drenagem feita. Aí a gente vai usar uma manta geotêxtil, que pode ser qualquer tecido, uma manta. Para segurar essa camada de drenagem para baixo e a terra para cima. Agora, no substrato, como eu quero um solo com bastante drenagem, eu vou usar um substrato comprado e vou misturar com um pouco de terra do jardim, que a gente misturou com a grama cortada. Então, além de adubar ele, deixar ele bem rico, bem gostoso, ele vai ficar bem soltinho. Então, vamos lá. E o meu substrato. Já vou fazer um teste aqui para ver a altura da minha plantinha. Acho que assim vai ficar bom. Vira ela. Segura na base. Tira o potinho. A gente pode tentar dar uma soltadinha nas raízes para ajudar ela a se espalhar melhor no vaso. Não vou soltar tanto. Aí. Vamos colocar bem no centro. Vamos preencher de terra. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Firmar ela no meio. Prontinho. Bancada limpa. Lavandinha plantada. Coisa mais linda. Essa aqui eu vou plantar direto no chão. Vou escolher algum lugar no nosso jardim e plantar ela. Onde eu consiga observá-la todo dia. Já tem até duas florzinhas vindo. Essa aqui só tem uma. Mas logo, logo vem. Ela é uma planta que floresce. É muito bonita. Vou deixar aqui algumas imagens de lavandas aqui do nosso jardim. Feita a plantação, a gente faz a primeira rega. Lembrando que a primeira rega é bem generosa. Então, bora regar. Essa primeira rega é legal também, porque se acontecer de o substrato descer um pouquinho, eu já posso ajeitar isso também. Primeira rega bem generosa. Para ela ficar feliz no vasinho novo. Beleza. Desceu aqui. Nossa, fez uma cratera aqui. Então, aqui eu vou botar mais substrato. Já começou a drenar aqui por baixo. Então, sabemos que o vasinho está um sucesso. Só eu sujei tudo. Certo, detalhe. Então, é isso, pessoal. Acompanhe lá no nosso Instagram o blog Manual do Jardim. Eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem como é que vai o crescimento dela. A gente vai deixar aqui nos shorts também, conforme ela for crescendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso site, manualdojardim.com.br Que por lá tem muito mais dicas para deixar o seu jardim ainda mais lindo e ajudar no seu cultivo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho